Ainda não é inscrito no canal? Então já se inscreva e deixa o like aí no vídeo. Estou com o Photoshop aberto e vou ensinar para você como fazer o background com uma imagem, alguma foto de algum tema que você deseja trabalhar. Você já deve ter visto muito por aí esse tipo de trabalho, que se utiliza uma imagem de algum tema, por exemplo, academia, aí você coloca uma foto de uma academia e mete uma cor por cima, coloca uma cor por cima e dá um efeito aí de transparência. Fica um efeito bem legal, bem bacana e vou ensinar para você como fazer isso. Criei meu projeto aqui, tamanho 1280x720 pixels, tá? Vou trazer a nossa imagem, vou ir na área de trabalho aqui e vou pegar uma imagem aí qualquer que eu peguei na internet, peguei uma imagem do Rio de Janeiro, tá? Arrastei para o Photoshop, vai inserir aqui, vamos só preencher ele totalmente, redimensionando ela. Ok. E damos um Enter, tá galera? Você vai utilizar aí conforme o projeto de você, de vocês, conforme o seu tema e aí vai depender do seu projeto. Inserimos aqui, viemos na ferramenta de retângulo, vamos fazer basicamente um retângulo aqui, que fica mais fácil, retângulo. Podemos selecionar a cor que desejamos, vamos deixar nesse azul mesmo. Feito isso, viemos aqui na opacidade e vamos adotar a opacidade. E aqui está o nosso efeito, tá? A gente pode, depois de aplicar a opacidade, deixei 37%, a gente pode vir aqui e ajustar a cor. A gente pode ir selecionando a cor que melhor se encaixa em nosso projeto, ó. A gente vai aplicando e vai vendo como que fica, tá galera? É um efeito bem bacana, tá? A gente pode fazer outra coisa. Vamos deixar ele roxo aqui e vamos deixar de visualizar a nossa imagem. E a gente vem aqui e vamos selecionar a nossa imagem de fundo. Viemos aqui em matriz e saturação, neste aqui. E vamos saturação diminuir para menos 100. Vai ficar a imagem preta e branca e a gente aplica aí a nossa cor. Bota para visualizar o nosso retângulo e aí fica um efeito bem mais legal com a imagem preta e branca pelo fundo, tá? E aí a gente vai trabalhar em cima do nosso trabalho aqui, tá? E aí a gente pode pôr um texto. Vamos esperar abrir aqui. E aí a gente escreve a nossa palavra que desejarmos. Vou botar aqui Rio de Janeiro, só para a gente exemplificar. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E aí a gente pode centralizar melhor. Vendo aqui na ferramenta de mover. Aqui. Vamos colocar ele branco. Ele já está branco, na realidade. A gente só precisa ajustar a camada aqui para cima. E aí a gente aplicou o nosso texto, tá? Muito simples, muito fácil de se fazer. Aqui eu só escrevi para a gente exemplificar como é que ficaria. Mas você pode trabalhar aí, botar outras informações e etc. Se você ficou com alguma dúvida, só deixar aí nos comentários abaixo. Tentarei esclarecer o mais breve possível. Até a próxima. Fui!